Como é que a gente faz a manutenção das pessoas que literalmente peitaram essa empreitada e estão levando para frente? Isso também está na pauta para depois nós tratarmos. Então, vamos continuando, eu vou ter a preocupação sempre de que o assunto tenha objetividade para podermos alcançar todos os itens. Então, das hortas comunitárias, a Ivone não está, nenhum marco, mas está o Taniguchi, que é esse triunviado aí que coordena a horta existente e que está também articulando a nova gleba que deve sair.